Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de regressar ao problema da reprogramação do PEPAC, aliás, a partir de uma PAC errada e injusta, na qual são cúmplices o PSD, o CDS, o PS, a Iniciativa Liberal e o Chega. O Sr. Ministro procura esconder a realidade confirmada por 11 organizações de agricultores que denunciaram uma reforma do PEPAC que corta à bruta e a direito no apoio ao investimento. Cortou, por exemplo, na sustentabilidade das zonas rurais, no apoio ao investimento nas pequenas explorações e até na floresta, veja-se bem, e na vinha. É necessário, aliás, fazer uma referência aos produtores de vinho e, concretamente, aos produtores de uva. Sr. Ministro, vai haver ou não apoios extraordinários aos produtores de uva? Ou vai continuar a falar da linha de crédito bonificado para os transformadores que não vai para os produtores de uva e não resolve o gravíssimo problema dos preços baixíssimos que lhes são pagos, aliás, tardiamente? Sr. Ministro, a epidemia de linguazoula é exemplo de governação que contraria a propaganda detetada em setembro, o Governo nada fez, deixou a doença lavrar, já está em todo o território e o Sr. abandonou os produtores pecuários à sua sorte. Se calhar tinha fé que as temperaturas descessem, que o vetor morresse, mas isso não aconteceu. Agora, venho dizer que estão a estudar uma medida de apoio aos agricultores. Esta é a vossa eficácia, mas os números mentem, não mentem, perdão. Infelizmente, os cadáveres dos animais impedem que continuem a manipular a realidade. Sr. Ministro, sobre a agricultura familiar, não há nada, pelo menos digno de nota. E quanto aos baldios, os 30 milhões de euros de cortes nas ajudas da PAC que os senhores já assumem, estão a sentir-se já nesta semana em milhares e milhares de compartes que não receberam o que deveriam ter recebido.